Estou tentando descrever o que vai no coração Sentimentos que estão dentro de mim Frases soltas pra contar, tanta coisa pra dizer Conversar sem me importar com o porquê Basta crer estar em um oração Confessar, reconhecer Eu aceito, ó Deus, minha condição Quero estar ligado a Ti Teu silêncio, a Tua voz São as pausas músicas Da canção que ecoa dentro de mim Meu grito transbordou Um sorriso a gratidão Tempestade que me ensina a ouvir Basta crer estar em um oração Confessar, confessar, reconhecer Eu aceito, ó Deus, minha condição Quero estar ligado a Ti Vem a nós Seja feito o Teu querer Nesta terra Nesta terra e também no céu Que eu venço Que eu venço a ser tentado Nos livrar, nos livrar Nos livrar de todo mal Teu é o reino para sempre Amém Nesta terra e também no céu Nesta terra e também no céu Nesta terra e também no céu Eu aceito, ó Deus, minha condição Quero estar, apontem Quero estar ligado a Ti Basta crer estar em oração Confessar, reconhecer Eu aceito onde és minha condição Quero estar ligado a Ti Quero estar ligado a Ti